Salve, salve, internauta da Itop News. Veja o que ela viu. Bem, minha gente amiga, lembra daquele candidato que chegou atrasado e que passou se arrastando em portão aí pra fazer o Enem? Ele estava na igreja na primeira Eucaristia da irmã em Mato Grosso. O pai disse, inclusive, que se surpreendeu com a atitude do filho e que ficou muito orgulhoso dele. Pois é, um estudante que se arrastou no chão pra conseguir entrar no local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, segundos antes de o portão fechar completamente, nesse domingo, dia 21 de novembro, estava na igreja com a família na primeira Eucaristia da irmã dele, de 12 anos. Um vídeo aí gravado que viralizou na internet mostrou o momento exato em que Breno Oliveira Nunes, de 17 aninhos, chega correndo na Universidade de Cuiabá e se arrasta pelo chão. O esforço do garoto foi comemorado pelas pessoas que testemunharam a cena. O pai de Breno, Edésio Nunes, contou que o filho termina o ensino médio neste ano e já quer ingressar no curso de administração logo no início de 2022. Essa foi a primeira vez que o jovem realizou a prova. Abre aspas, Ele sempre foi dedicado aos estudos, faz tempo que está se preparando. Nos últimos anos, tudo ficou mais caro, então precisamos tirá-lo da escola particular e o colocamos na escola pública. Foi tudo com muito sacrifício. Batalhamos para isso, fecha aspas, disse aí o pai do garoto-herói. Pois é, segundo Edésio, a primeira eucaristia da filha também era um evento importante para a família. No entanto, o que não esperavam era que a cerimônia fosse atrasar. A casa da família fica no bairro Goiabeiras, a cerca de 5 quilômetros do local de prova. Breno foi levado para a universidade de carro pelo pai. Abre aspas, Precisei dar uma volta para conseguir deixá-lo na porta da universidade, porque fiquei com medo de deixá-lo longe. E ia acontecer algum acidente aí no caminho. Quando chegamos, o portão já estava fechando. Ele desceu correndo e eu fiquei gritando, Corre, corre, corre! Mas quando ele se jogou igual um gato, fiquei surpreso, não esperava. Fecha aspas, contou aí o pai. A família é muito orgulhosa, né? O esforço aí do estudante foi motivo de orgulho para toda a família. O pai disse que chegou em casa e a primeira coisa que fez foi contar para a esposa, mãe do Breno, né? Sobre o que ele fez. Abre aspas, Ela chorou, ficamos muito felizes e orgulhosos dele. Fecha aspas. Adésio explicou que o filho é tímido e sempre muito quieto no dia a dia. Ao sair do local de prova e ver a repercussão do caso, o pai disse que Breno ficou com vergonha e com medo. Abre aspas. Ele pensou que todos iriam rir dele e que seria motivo de chacota. Mas expliquei que não, que foi motivo de inspiração. Ele até ficou bravo comigo no início, mas depois acalmou. Fecha aspas. Brincou aí o paizão do garoto. O pai afirmou que o filho está confiante e espera conseguir uma vaga na universidade. Abre aspas. Ele avaliou que a prova estava difícil, mas conseguiu responder quase tudo e fazer a redação. Ele disse que faltaram apenas as últimas questões, porque não deu tempo. A esperança agora é que ele consiga realizar esse sonho. Fecha aspas. Pontua aí. Boa sorte, viu, Breno querido. Um abraço para você. Deus te abençoe, meu querido. Continue assim, com esse foco na educação. Com foco no seu futuro. Porque estudar é a solução. É a única lei que realmente faz um sucesso incrível. É a leitura, minha gente amiga. 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 É a leitura, minha gente amiga.